E aí, não me falem, vocês vão ficar aqui, vocês não vão curtir o show da debaixo não, fica o dedo todo dentro trabalhando aqui. Não, daqui a pouco vai acabar, inclusive. A lágrima que eu vou curtir com ele. Eu quero ver o Coldplay, mas não sei também, né, porque eu tenho que dormir. O Vitor, eu encontrei com ele no primeiro dia, aí ele perguntou, mas amiga, o Boutishow não deixa você curtir nada não? Eu falei, não, tem na tarde, sabe? Ele, poxa, eu perguntei que horas você termina, ele, três. Da manhã? Não, da tarde, naquele dia. Você termina três da tarde? Ah, ele falou pra mim. Foi um dia que eu tava muito assim, era um job tranquilo. E a Blô ralando, a Pob. Eu ralo, gente. Maquiando, maquiando, te abre a roupa pra respirar, vou... Hoje ele chocada. Hoje ele viu, eu tava pelada no camarim, eu tava demais hoje. Só o ovão da bola. Fiquei parada. Eu tava pelada no camarim hoje, tá? Você ficou pelada? Fiquei. A gente é livre, né? Nós somos espíritos livres. Inclusive, eu tava conversando sobre isso hoje no camarim com o pessoal, que a gente que trabalha com televisão, com, enfim, filme, série, cinema, a gente tem um desprendimento, assim, danudez, né? Que a gente tem que trocar de roupa, teatro, teatro, tablado, enfim. O que é uma biqueta, né, galera? A gente troca de roupa, eu tava falando isso com as meninas hoje. E as pessoas que não trabalham com isso ficam meio, tipo... Em choque. Constrangidas, né? Gente. Gente. Cara, e eu sou, tipo assim, na internet eu sou mega extrovertido, mas pessoalmente eu sou tímido pra caramba, vocês acreditam? Tipo assim, vou lá no palco, faço show, não sei o que, volto. Mas, tipo assim, na vida eu sou aquele bichinho encolhido, assim. Aí esse desprendimento todo eu fico... Eu ainda sou aquele que, assim, vai lá, se tranca, não sei o que. E é engraçado, porque assim, no celular você só tem a tela, né? E a gente vê que a gente é desse jeito quando, tipo, você tem que se expressar com o corpo, sabe? Eu sempre fui muito corpuda, né? É que você é mó gata, né? Gostar lá. E mexida também, então. E o look tá incrível hoje. Hoje, né? É gata bem entregando o corpo. Pra entrar no VIPão. Vem, eu tô fazendo dieta da Ana. Teu cu, palhaça. A dieta da Ana é só não comer as coisas do Multishow. Ai, mentirosa! O cara vai falar nisso, Multishow, eu vou voltar pra cá. Aqui, assim, ó. O quê? Assim, virar um pouquinho, assim, só pra você ficar de frente pra câmera, sabe? Eita, que se... Olha, até o final do programa não tem mais material, hein, Moreirinha? Mas é uma perna pra lá, entendeu? Moreirinha é o nosso chefão do áudio. É cada pulo que esse microfone dá, ele se caga inteiro ali dentro. Tá. Do controle. Mas é porque também sou da internet, né? Então eu fico meio, é à toa mesmo, né? Não, é que a gente da TV, a gente ensina, né, Ana? É! Isso aí. Adoro a nossa TV também. A Blô tá ensaiadinha, gente. Ela tá, assim, redondinha pra TV, né? Tá. Ela tá, ela já... Tá mais polida. Ela treinou, ela tá muito segura, que ela tava um pouco, assim, nervosa. Ela tava nervosa. Mas agora ela já tá super segura, ela já fez até um teste hoje, que amanhã eu não venho, né? Ela vai entrar sozinha na TV. Amanhã é o meu momento. Inclusive, o Ferrugem está tocando, tá? E eu não fui. Viu como eu sou legal com você? Eu vou chorar. Eu vou chorar. Tá gostando. Ferrugem e Tiaguinho lá no Espaço Favela, eu tô aqui com você. Ai, o Espaço Favela tá muito lindo, né? Tá muito lindo e tá tocando o Ferrugem, que é o embaixador do palco, que eu amo o pagode e eu tô aqui.